O seu patife mandou assim, seus patife, fãs de todos, tenho aprendido muito com vocês, mas ainda tenho uma dúvida para ganhar massa. 2 gramas de proteína é suficiente para manter a massa? Pode baixar 2 gramas ou precisa manter? Amo vocês. Boa pergunta. Boa. Quando a gente fala de manter massa muscular, o pessoal associa só com proteína. Por exemplo, já aconteceu de aluno perguntar, mas por que eu estou fazendo um treino de hipertrofia sendo que eu não vou ganhar massa no cutting? Sim, mas se você tira mais uma sinalização, você vai perder mais ainda. Ou você vai deixar de manter. A proteína é um dos fatores. O que eu vejo o pessoal errando muito em dieta? Eu falei disso no meu curso de dieta. Tenho curso de dieta, curso de suplementação e curso de esteroide. Voltei do treino também. Eu falei muito disso no curso de dieta. O pessoal tira todo o carboidrato da dieta e aumenta toda a proteína. Aí o treino sai um lixo, aí ele perde massa muscular. Rodolfo Pérez falou isso aqui. Mesma caloria, um pouco mais de carboidrato e um pouco menos de proteína. Então mantém 2 gramas a quilo de proteína e 2 gramas a quilo de carbo. Ao invés de 3 gramas a quilo de proteína e 1 de carbo. Com isso, você vai conseguir melhorar o rendimento dos seus treinos e manter mais massa muscular. Então eu sempre sou a favor de que? Mantenha o máximo possível de proteína e de carboidrato numa dieta. O Johan falou isso também aqui. Gordura é residual. Proteína e carboidrato, principalmente em cutting. É um bom parâmetro. Não quer dizer que é o único, pelo amor de Deus. Mas é um caminho bom. Boa. Alquimista Curumin mandou o seguinte. Tenho 27 anos, peso 95 quilos e 1 metro e 77. É possível perder 5 quilos de gordura por mês e chegar aos 70 quilos? E quando foi o seu primeiro beijo? Caralho. Tá bom, beleza. Tá todo mundo perguntando sobre isso. Um primeiro beijo? É uma história. Que isso? Não sei também. O meu primeiro beijo foi com 18 anos. Caramba. Foi tarde, foi tarde. Eu era um legítimo nerd. Beijar na boca não. Tinha que ser de Dragon Ball e jogar Gunbound. Que eu era certo de rubi no Gunbound. Adorava. Bom, qual que era a pergunta mesmo? Que eu enfoquei mais em mim. Ele falou o seguinte, tenho 27 anos, peso 95 quilos atualmente, 1 metro e 77. É possível perder 5 quilos de gordura por mês e chegar aos 70 quilos? É possível, é possível. Mas vamos fazer uma continha aqui, muito importante. Se eu peso 100 quilos e eu ganho 10 quilos, eu engordo ou emagreço? Se eu ganhar de músculo, eu emagreço. Sim. Por quê? Porque se eu tinha 10 quilos de gordura e aumentei 10 de músculo, percentualmente essa gordura se mostra menor. Da mesma maneira que se eu tiver 100 quilos e perder 10 quilos de massa muscular, eu vou engordar. Porque percentualmente essa gordura vai se mostrar maior. Então a maior preocupação não é perder peso, é perder gordura ganhando massa muscular. Eu usei dois exemplos grotescos para entender o que fisiologicamente é mais interessante, que é você emagrecer ganhando massa muscular. Os 5 quilos de gordura é bem tranquilo, principalmente no começo se você tem muito. Mais para frente não, mas não importa. É melhor, a ideia do cutting é o quê? É o menor déficit calórico possível. Aí tem gente que fala, professor, não falou errado? Não o maior déficit calórico possível? Não. Se eu consigo emagrecer com 500 calorias de déficit calórico, não tem porque emagrecer com 1.500. Porque eu não vou conseguir treinar bem, não vou sustentar. Por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que quando você tem uma perda tessidual, você aumenta o mecanismo de fome. Então, por exemplo, eu perdi gordura corporal, a fome sobe. Tudo bem. Se eu ganhar massa muscular, eu melhoro meu metabolismo. Agora, se eu perder massa muscular, eu aumento mais o mecanismo de fome. E o que acontece? A pessoa vem reduzindo o peso, perdendo massa muscular, o mecanismo de fome fica muito alto. Chega uma hora que ela perde a adesão, fica insustentável. E ela recupera toda a gordura corporal. E aí para de sentir fome. Só que a massa muscular ela não recuperou, porque ela parou de treinar, etc. Então, a sinalização de fome do volume muscular continua. Por isso que quando você pega uma pessoa que faz uma dieta radical, no final de vários anos, ela está sempre mais gorda. Porque ela perde gordura e massa, recupera a gordura e continua com a sinalização de fome alta por causa da massa muscular. E isso demora até seis meses para se adaptar. Agora, se ela faz uma coisa mais inteligente, perde gordura, ganha massa, ela até aumenta o mecanismo de fome mesmo. Só que depois de seis meses estabiliza e é muito mais fácil segurar. Então, a preocupação é sempre essa. Perder gordura e ganhar massa. Qualquer coisa que fique diferente disso, não é o mais produtivo. Não quer dizer que não vai dar certo. Vai dar certo. Só que provavelmente temporariamente. Eu acho que uma grande lição que o pessoal tem a aprender com fisiculturismo é isso, Andrão. A balança é uma referência. Claro, tem cara que precisa bater peso para competir, mas nenhum fisiculturista liga para a balança desde que o principal critério seja o espelho. Então, sim, não foque em 70 quilos. Foque em melhorar o seu aspecto, o que você vê no espelho, que é a composição corporal que você explicou muito bem. É isso. É uma referência. Claro que você está perdendo peso na balança, alguma coisa está funcionando. Mas nem sempre quer dizer que você está fazendo o melhor resultado estético possível. Eu gosto dos meus alunos, semanalmente eu peço para eles me mandarem peso e pelo menos a medida da cintura, do braço ou da panturrilha. Porque através disso eu consigo fazer uma leitura. Vamos supor, o peso do cara desceu, mas o braço manteve e a cintura abdominal desceu. Com certeza perdeu gordura e sustentou massa, alguma coisa assim. Vamos supor que o cara subiu o peso, começou a usar esteroide, você acompanha o nome que toma esteroide? Lógico. O cara começou a tomar esteroide, o peso subiu e a cintura abdominal diminuiu. Com certeza ganhou massa, perdeu gordura. Se ele vai só pelo peso, parece que o crutch está sendo ineficiente. Exato, perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito bom.